Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included na nossa base do Quebrando Gelo, ainda no Beta, eu ia falar no Beta da DLC, e olha que interessante, temos aqui uma bolha de água que sabe-se lá como essa desgraça veio parar aqui, mas entrou aqui 370 kg de água, eu acho que ficou aqui um gelo, deve ter ficado um gelo aqui e eu não vi, e aí não tem o que fazer, a única maneira de conseguir tirar isso aqui é deletando ele, e aí o duplicante teria que entrar aqui, e é melhor não mexer, é melhor deixar assim, pelo menos por enquanto, depois a gente vem pelo outro lado aqui com trajes e mexe nisso aqui, acessa pelo lado de lá, por enquanto é melhor jeito que tá, temos dois projetos pra começar aqui nesse episódio, um projeto com certeza a gente não termina nesse episódio, que é o do vulcão, certo? Cadê o vulcão? Que a gente vai trabalhar esse vulcão, eita tem mais um aqui, o que é? É uma fumarola de vapor, ok, também 500 graus né, mas não tem problema tá, porque a nossa ideia aqui é essa aqui ó, então vamos trabalhar aqui com blocos adiabáticos de, do que? De, obsidiana claro né? É, putz tá bem no limite aqui hein, eu vou jogar pra baixo então, e vai passar por aqui ó, vai cair aqui ó, e vai ser um canal, vai ficar bonitinho vai ser um canal, e vai vir por aqui, por aqui assim, aí aqui o tamanho mínimo que ele tem que ter pra descer lá e não ter problema, é aqui ó, é aqui. Vai fazer gás ácido, vai zoar tudo aqui, não se eu não permitir né, se eu tipo, abrir aqui, descer uma escada aqui, e fizer um esqueminha pra jogar todo o líquido pro lado de lá, não terei esse problema. Dá até pra remover isso aqui já ó, e aí o projeto já inicia, fecha aqui, e a gente usa aqui pra escoar pra lá tudo que vai cair lá de cima de líquido, que vai cair um pouco de líquido né. Em cima por enquanto eu não fecho, e a gente mantém desse jeito, coloca uma escada, eita poca, criei tudo errado aqui. Cadê? Onde é que eu parei? Aqui ó. Então, aqui vai ter uma escada de obsidiana, e vai descer por aqui, certo? Isso aqui vai ser completamente isolado. E aí depois aqui a gente vai fazer a limpeza né, e vai levar isso aqui pra cá, o lado de cá vai ser fechado também, e vai ter uma escada por dentro. Então aqui ó, esse magma vai descer por aqui. Vai ficar bonitinho. 21 toneladas, ele vai subir por aqui, e vai descer aqui ó. Deu certinho. Certo? E essas escadas vão ser trocadas por obsidiana. Eu vou ter mais obsidiana logo mais. Isso aqui abre, aqui ó, decida é aqui. Eu poderia até fazer de rocha ígnea, porque aí ele vai derretendo, né, e já vai fazendo o caminho já. E aí, descendo por aqui o canal de magma, ele não me atrapalha. A ideia é levar ele pra cá, ó. Pra começar a derreter o núcleo. Um vulcãozinho pra derreter o núcleo é coisa linda, né? É do jeito que o papai gosta. E eu vou transitar essa temperatura. Mas por enquanto, não tem problema aqui. Tá, tá, tá. Eles vão fechar aqui. E a gente usa aqui a escadinha. Pode ser rocha ígnea. Pois é, ele. Eles que lutem dessa forma. Vai ficar bem legal. Tá, então tem trabalho pra eles aí. O mapa já tá quase todo revelado. Os duplicantes aparentemente perderam acesso pro lado de cá, porque derreteu aqui, ó. Mas eu posso continuar por aqui. Não posso não. Tem que abrir aqui. Aí, agora eu posso. Certinho? Certinho, né? A gente poderia fragilizar o processo e chegar aqui embaixo mais rápido. Puxar uma tubulação. O importante é chegar. Vou voltar, puxar a tubulação até lá. Tem que quebrar, né? Não tem jeito. Esse é o único problema, né, do tubo de tráfego, né? Os caras não conseguem fazer um layer só pra ele, né? Eu fico pistola com isso, mano. E aí, ele vem pra cá até aqui. A gente consegue chegar aqui rapidão. Prontinho. Tudo aqui é isolado, né? Então, o que tiver de calor aqui embaixo não vai passar pra cá. E o que tiver de frio também, né? Então... Tá tudo certo. E aqui a gente continua fechando pra jogar pra lá o material que a gente não quer. Vou cancelar aqui. Aí, beleza. Agora eu vou ganhar acesso por aqui também. Se eu construir por baixo, todo esse material aqui vai acabar... Terra vai virar areia que vai me complicar. Não, não dá. E aí, areia precisa de 1700 graus pra poder derreter. E vai virar vidro e não vai me ajudar em nada. Então, tem que fazer uma limpeza aqui sim, ó. Tem que escavar isso aqui. Até aqui, pelo menos. E aí, eu construo... Na verdade, eu preciso escavar mais altura. E eu preciso passar aqui por cima, de qualquer maneira. Eu preciso limpar. O que pode ficar aqui dentro? Pode ficar granito. Pode até ficar obsidiana, porque ela não vai conseguir derreter ela, né? Pode ficar diversas coisas aí, mas materiais que vão se transformar em algo que vai me atrapalhar não pode. Certo? Então, o projeto do vulcão tá iniciado. Deixa ele lá. Deixa o menino lá. Tá indo bem. Agora vamos pro projeto das focas. Perdão. E aí, como é que a gente vai fazer isso? Usar essa área aqui, né? É que a foca é o seguinte. A gente tem um limite de trabalho e a gente tem um mínimo de árvores pra poder colocar. Fazer o... Eu não tenho como fertilizar as árvores. Eu posso até fertilizar, na verdade, e deixar um espaço pras focas entrarem. E aí, os duplicantes vêm e chamam o bicho pra fazer a escovação. Agora, eles fazem fila de escovação. Dá até pra fazer, mas eu acho que não vale a pena, tá? Eu acho que é melhor manter esse esquema aqui, ó. Esse esquema aqui. Uma árvore pra cada duas focas. Dois, quatro, seis, oito. Seriam quatro árvores dentro de um. Vamos ver. Eu só tenho que tomar cuidado com água passando aqui, né? E a gente precisa de neve. Também. Dá pra fazer tudo automático agora. A neve também dá pra fazer. Só preciso de água na máquina de gelo. Isso aí é fácil resolver. Ah, é verdade. É porque eles soltam... Não posso fazer aqui em cima, não. Vou ter que puxar aqui pra baixo, ó. Porque eles soltam a... Vou puxar pra cá, ó. Pra essa área aqui. Tá usando o bloco adiabático. Então tudo é pra usar. Deixa eles pra cá. Fazer aqui, ó. A portinha. Essa altura, acredito que é muito. Mas já a gente vai ver melhor isso. Vamos colocar aqui o que precisa. Então eu preciso de... Estação de beleza. Estação de cuidados. Mudou o nome, né? Faz tempo já que mudou. Eu preciso do Critter Condon. Quem diria, hein? Tá na parte de alimentação. Por que será, né? Que a Clay faz isso? O Critter Condon. E aí, o que eu preciso mais? Mamadeira. Certo. Só que tá errado... Porque... O chão... É um pra cima. Tá tudo errado. Quer dizer, na verdade, não tá tudo errado, né? É porque aqui o chão tem que ser... Eu preciso de um espaço no meio. E mesmo assim... Não, é tranquilo. Pode ser assim, não tem problema não. Tem que ser assim, ó. É um pra cima ainda, né? É aqui, na verdade, ó. Então, aqui... Já não vai ser legal aqui, fazer aqui. Já não vai rolar. Vamos manter isso aqui construído. Não tem problema. A gente faz outra coisa aqui. Vamos trabalhar ele aqui, ó. Nessa parte. Ó, se a gente fosse trabalhar com quatro de altura... Vamos pegar daqui, ó. Eu preciso de uma área de blocos de malha. Certo. Uma área disponível pra vazar o etanol. Certo. E uma área embaixo sólida. Pra segurar esse etanol. Igual eu fiz lá em cima. É a mesma coisa de fazer uma criação de bicho do óleo, né? A gente também pode... Como eu tô trabalhando aqui com trajes... Eu posso ignorar essa parte aqui, ó. Eu posso ignorar essa parte e usar somente com o bloco sólido aqui. Que era o que eu tava começando a fazer aqui, ó. E aí eu trocaria a Bombon Tree. Só que eu precisaria subir mais um de altura sim. Por conta do... Do bloco de horta. Então ficaria aqui assim, ó. É, vou fazer aqui. Acho que aqui dá sim. Faz dois blocos, não tem problema. E aí, vamos lá. Tá vendo? Você vai mudando de ideia. Beleza, patch. Critter condo. A gente pode até pôr até na outra ponta, mas não tem problema não. E mamadeira, certo? Esse é o chão mínimo de fábrica pra eles. Aqui iria uma Bombon Tree. Tecnicamente não preciso fornecer nada aqui. Mas eu preciso retirar. E aí, iria até onde aqui? 96 é aqui, ó. Iria até aqui. Então aqui teria que ter duas portas. Certo? E aqui eu tenho que colocar uma. Duas. Três. Quatro no mínimo. Né? Esse é o mínimo. Pra oito criaturas. E ainda sobra um chãozinho de fábrica. Mas eu preciso ainda colocar o soltador de criatura. O ponto de soltura. Dessa vez eu não esqueci. E espero que não tenha esquecido nada. É basicamente isso. Tá? Aí o etanol vai escoar, né? A gente pode usar... Até diferente aqui, ó. Dessa forma. Pra ele escoar pro lado de cá. É. Pode ser. É uma base sem muitas pretensões de... Regularidade, né? Basicamente é isso aqui. Aí jogar sem o mod de Blueprint, tá? Pra mim é desanimador, tá? É desanimador, mas não é só no One, não, tá? É em qualquer jogo. É... Eu já teve jogos que eu dropei. Por não ter Blueprint. Ih, caramba. O que é isso aqui? Congelou. Ah... Pronto. Eles colocaram... Putz, eu não acredito que eles fizeram isso, mano. Eles selaram... É... A célula eletrolítica selou outras coisas aí. E não selou... Essa porcaria. Vai ficar congelando o tempo todo. Isso aqui congela quanto, hein? Já tá a menos sete aqui, ó. Pra Kenny, né? Vamos ver. Ah, não acredito, mano. Putz, essa desgraça congela menos dezesseis. Ai, ai. O que eu faço, né? Putz, é sacanagem ter que colocar aqui um... Vai congelar toda hora. Em todo lugar. Que eu colocar. Porque vai tá frio, não vai ter jeito. Quem tá morrendo de fome, hein? É o Ribas. Acabou de chegar, hein, Ribas. Já chegou, já... Causando. Tem mais alguém pra entrar na base? Posso ir até 30, né? Olha! Poliéster... Olha, nove de construção. Ui! Né? Quem é? É o Igor. Simplesmente Igor. Seja bem-vindo, Igor. Obrigado. Olha, eu tenho agora o... O reator. É... Tá, faz o restante das pesquisas aí. Temos o reator. Temos a parte aí de... Acho que cabe até aqui o reator. Não cabe, não? Só que aqui ele ia me atrapalhar muito, né? Porque eu não tô preparado aqui pra trabalhar com radiação desse lado. Eu nem fiz traje de chumbo. Eles terminaram essa subida aqui? Ainda não. Ainda não. São tarefas um pouco mais distantes, né? Essa galera que entrou recente... Estão meio que sem obrigação na base. Olha, o vulcão doido pra... Explodir aqui na minha cara. Deixa eu abrir por aqui. E entrar por aqui. Tem duplicante e tem material, gente. Só depende de vocês aí o trabalho... Trabalho duro da base. Essa galera que entrou agora... Eles estão indo pra primeira rotina ali, né? Poderia criar mais uma. Tem doze, né? A gente cria mais uma. Ainda com intervalo de três, sem problema. Dois pra sono. E o resto do trabalho. E aí eu levo toda essa galera lá pra baixo. Os doze aqui, ó. Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Dez... Onze... Doze... Aí. Pronto. Cada vez segregando mais. A base da segregação. É o lado de cá eles construíram tudo, né? Filha da mãe mesmo. Esses duplicantes são os pilantres. Isso aqui é só secar. Tecnicamente é isso aqui, ó. E aí eu só preciso manter resfriado. Talvez... É, tá a menos dezenove aqui, ó. Não tá tão frio assim. Menos vinte e oito tá passando por aqui. Tá vazando uma água aqui. Eu não queria que vazasse. Tá vindo daqui, ó. Dos geradores a hidrogênio. E aqui esse ouro aí todo. Aí, coisa bonita. O ouro já tá a menos dez, ó. Essa bagaça aqui não esquenta nem... Nem fósforo. Nem se riscar um fósforo ali e acende naquele vulcão. É o que eu falei, tá? Eu não vou ficar me... É... Me repetindo muito... Em coisas aqui. Pode plantar. Porque é aquilo que eu falei pra vocês, tá? Sem o modzinho aqui de... De blueprint. Eu fico pistola. Né? Se vocês estão se perguntando... Eu não sei se eu falei, mas se vocês estão se perguntando qual foi o jogo que eu dropei por não ter blueprint. Dropei dois, tá? Na falta de um eu falo dois aqui pra vocês. A primeira série de Capitão da Indústria e a primeira série de Dyson Sphere Program. Tá? As duas eu... Só abandonei. Falei, não, mano. Não dá. É muita tarefa repetitiva. Quer ver o outro jogo também que eu tava gostando de jogar e eu... Só desisti. Ih, caramba. Eu perdi o acesso aqui, ó. Que eu só desisti. Vou colocar a máquina de gelo aqui. É... O Foundry. O Foundry. Enquanto não tiver... Blueprint, eu não volto naquele jogo. Tá? Porque depois ali no mid-game, meu amigo, a quantidade de tarefa repetitiva que tem pra fazer é absurdo. Vou botar a máquina de gelo aqui. Ela consome 240 watts. Vamos fazer ela de aço. Certo? Ela consegue produzir... É... Ué, não tem o rate de produção dela aqui? Tem que esperar construir? Ok. Aguardo. Aí eu coloco aqui... Um armazenador. Um carregador. No caso, um auto-coletor, né? O carregador é o outro. Um carregador de transporte. E tem que tá gelado, né? Porque se não tiver gelada essa área aqui... Nem falar, né? A receita é neve. Não tem... É... Não mostra aqui o rate de produção dela? Só mostra o calor que ela produz. Não sei se vai dar certo. Aqui é snow, né? Que depois vai ser traduzido pra neve. Plug aqui. Eles estão trazendo água manualmente, né? Só dá pra fazer manualmente, né? Com água. Acho que mostra o rate aqui agora. Aumentou? Era 30 quilos. Eles aumentaram pra 60 quilos, né? E agora eu não lembro se o duplicante tem que retirar manualmente. Não lembro se cai no chão. Vamos ver. Já virou neve, ó. 60 quilos. É. O duplicante tem que tirar manualmente. Ô, maquininha do inferno. E neve não tem jeito, tá? Neve é só na máquina de gelo. Ainda que tem nela agora, né? Porque antes não tinha, né? Aí, ó. Só a máquina de gelo que faz. Tem que fazer um local de produção de neve. Só que aí os duplicantes tem que ficar interagindo o tempo inteiro, mano. Ai, que saco isso, né? Putz, por que que não coloca o engenheiro, né? No jogo pra colocar... Pra inserir portas de automação nos equipamentos, né? A entrada de líquido, saída de líquido, a entrada de sólido. E aí seria um outro motivo pra você poder usar a parte de automação. Essa daqui, ó. Né? Cinturão automatizado. Porque aí você conseguiria ligar e desligar portas diferentes com o cinturão. Mas, mano, não sei. Os caras colocam os negócios no jogo e só colocam. Só colocam. Vê aí o que você faz com isso aí que a gente colocou. Se você não usar, tá bom. Então, a gente tentou. É mais ou menos isso. Vou puxar aqui esse trilho. E aí não vai ter jeito, mano. A árvore, ela pega um, dois, três de altura. E fica só essa parte aqui em cima disponível. Mas eu ainda preciso iluminar. Tá, iluminação não tem problema. É só trazer os cristais. Aqui em cima aqui já não tem mais nada funcionando. Os duplicantes estão trazendo neve pra cá à toa. Isso aqui tá à toa aqui. Pode deletar. Eu fiquei pistola também com o negócio ali agora do leite de boi, hein. Congelar essa bagaça o tempo inteiro aqui, mano. Aqui, ó. Já tá a menos 14 já. Aqui também pode tirar. Esse pode descer já. Pode abrir aqui pra descer esse material pra lá. E aqui também já era, né. Esses bichos aqui não tão nem se alimentando. É de 60 em 60 quilos quebra as pernas, hein, galera. Queria falar, não. Pera aí. Quem pegou a neve foi pra onde? Foi você, Ribas? Não. Foi o Carlos? Também não. Quem pegou a neve foi pra onde? Almirante? Também não. Tiago? Trouxe água. E quem pegou a neve? O Reza aqui pegou gelo. Onde diabos ele entregou esse gelo? Estação de agricultura? Quem entregou esse gelo? Ah, mano, esquece. Esquece. Deixa pra lá isso aí. Só continua, Marcelo. Vamos trazer pra cá agora os cristais de iluminação. Só, só, só ignora. Não consigo nem selecionar o negócio direito e pronto. É, eles estão entregando a neve aqui, ó. Tá acontecendo. E já tem neve aqui dentro também, ó. 60 quilos. Ah, beleza. Ótimo. O autocoletor pega. Ufa. Que alívio, mano. Agora deu até o... Ai, menos mal. Vamos lá. Eu pensava que o duplicante tinha que esvaziar. Era uma tarefa de esvaziar. Mas não é. É só de retirada. E aqui é neve. É snow, Marcelo. Ele entende que o grão de trigo das neves é o que eu tô procurando. Agora vamos dividir isso aqui. Esse daqui... É porque aqui nós temos um pequeno problema aqui. Que é o seguinte. Eu preciso... Que esses dois aqui compactuem desses dois blocos centrais aqui, ó. Esse aqui consegue ficar sozinho? Consegue. Perfeito. Por quê? Porque a neve tem que chegar aqui. Então eu preciso de receptáculo de transporte. Um aqui. E um aqui. Certo? Carregador de transporte. Um aqui. E um aqui. Essa neve. Já pode chegar aqui diretamente. Esse aqui alcança, né? Alcança e alcança. Ah, tá. Eu já tinha feito cagada aqui na distância do... Do autocoletor. E energia. Ligando tudo aqui. Só que tem que mudar essa prioridade, né? Esse aqui é... Oito. E esse aqui é nove. Aqui tem que desligar tudo. Disable. Pronto. E pode começar a trazer as focas pra cá. Se a gente marcar aqui pra trazer focas oito. Espigote. Tinha criatura já marcada. Estranho. Aí é só laçar lá tudo de uma vez. Em vez de ficar aos poucos. Só laçar tudo. Infelizmente eles não pegam a garrafinha e bebem aqui, né? Eles tem que mamar do tronco. Não tem jeito. E o tronco tem que estar balançando, viu? Se o tronco não balançar, eles não mamam não. Bichinhos são... Enjoados. Escolha o modelo. Nove de escavação. Que mecânico. Venha. Caatinga. Quem é o Caatinga? É o Carlos. Aí, Carlão. Seja bem-vindo, mano. Obrigado por apoiar o canal. E boa sorte. Você vai precisar. Deixa eu só mudar aqui um pouquinho as prioridades deles aqui. Porque essa galera que entrou por último aqui, tá? Escavar para o Carlos. Construir para o Igor. Construir para o Mauro. E escavar para o Eduardo. Alguém ficou fora? Não. O restante pode deixar da maneira que estava mesmo. Vamos dar alguns pontos aqui para eles. Essa galera mais novata. Ó, o Urseira. Já pode vestir traje. Só quem está sem traje, sem... Suprir. Para pegar o bônus máximo. O restante, por enquanto, não precisa muito, não. Aí, tá vendo? Tinha gente que ainda estava sem vestir traje. É obrigatório? Não, mas... Mano, eu aconselho, tá? Agiliza bastante. A maneira como os duplicantes viajam pela sua base. Dessa forma. Caramba, tinha tudo isso ainda faltando. Pronto. Agora todo mundo pode vestir traje um pouco melhor. Menos os novatos, né? Mas é uma base tranquila. Não tem muito o que me preocupar. A maior parte aqui é frio. Então, tá de boa. Ih, as árvores falharam, hein? Entendi. Elas... Não é que elas falharam, não. Elas afogaram. Elas afogaram. Mas fizeram um bom serviço, né? Serviram à pátria. Trazer esse líquido para cá. É porque eu abri aqui, ó. E não dei saída ainda para essa água poluída. Por enquanto, a braqueceira... O braquene, na verdade, né? O famoso famigerado leite de boi. Não vai dar certo, né? Não vai dar certo. Aqui, o que vai sair daqui? Etanol? E o que mais? Carne. Carne? Ah, não. É a verdade. É a... A banha. Que tem que ser levado lá para cima como ingrediente quando esse bicho morrer. É o Talon. É isso aqui, ó. E aí ele entra como ingrediente. Então, isso significa que ele pode anexar. Aqui é terra. Aqui é fertilizante. É esse aqui, ó. Faltou uma ponte aqui, hein? Ainda bem que eu vi agora. Mas já está parado o trigo das neves aqui. Faz um tempão, então. Aqui, ó. Faltou uma ponte aqui para levar esse trigo da neve embora. E outra ponte aqui. Que vai levar... Para o mesmo local. Assim. A banha. Desse bicho. Fora isso, não tem mais nada aqui de interessante, né? Eu não vou colher madeira. Não vou tirar também daqui o néctar. Porque aqui vão ser as oito focas. Aqui é isso. Vão dar a limpada nessa área. Eles que lutem para limpar, né? Não sei se limpar é uma boa ideia. Porque tinha um gelinho aqui no chão. Aqui, mantendo a temperatura legal, né? É essa tarefinha de trazer a água manualmente para cá. Essa é de cair o loló da bunda, hein? Então, o ideal, então. Mudando aqui um pouquinho de assunto. Seria fazer o... Na vertical, né? Tem alguém que fez uma bagunça aí. Seria fazer o viveiro desse bicho aqui na vertical. É... Esse bicho aqui, ele vive sem ciclos. Se for para deixar um viveiro Torando aqui Da produção É que a gente não tem a parte aqui dos ovos ainda, né? Para fazer... Virar a tela. Tem que fazer aqui do lado ainda. Aqui eu não fiz, ó. É verdade. Essa parte é importante. Tem que fazer. Porque lá em cima a gente também não tinha, né? Era isso que estava faltando. Essa parte aqui de cima aqui, ó. Os ovos ficaram todos no chão. E aí fica lotado, né? Quando os ovos ficam no chão. Lá ele. Puxa aqui, ó. Incubadorinha. Padrão. Fecha aqui também. Da mesma forma. E é isso. Autocoletor. Carregador de transporte. E conecta aqui. E vai ser o mesmo lugar. Olha lá, a neve chegando, ó. Chegou. Pegou. Entregou. Perfeito. Estão limpando ainda aqui, ó. O cristal eles não têm pra onde levar, tá? Mesmo marcando aqui pra limpeza do chão. Tá vendo, ó. Fica vermelho o cristal porque eles não têm pra onde levar. Deveria ter uma maneira de... Deveria ter mais maneiras de produzir recursos no jogo. Tipo... Tipo Minecraft mesmo, né? Quem é que tá morrendo de fome? É o Mauro. É que são lentos, né? Esses aí são os que entraram agora. Eles são lentos. É normal eles ficarem um pouquinho morrendo de fome, mas... Passa rápido, né? Ter mais formas de produzir a mesma coisa. Porque senão você fica muito travado, tá vendo? Não tem como... Sufocando, não. Aí não, Pedro. Ô, Pedrão, hein? Como é que eu tiro você daí agora, mano? O que tem no chão aqui? Areia. Areia você não constrói nada, mas tem rocha sedimentar. Se eu colocar aqui... Uma escada de rocha sedimentar. Você consegue ficar vivo? Duvido muito. Duvido muito. O Pedro morre. O Pedro é... É Zé. Olha aí, que malandro. Deu bom pro Pedro hoje. Olha aí o tanto de neve. Tô louco. Aí, perfeito. Então aqui são dois, quatro, seis, oito. Tá ao contrário essa conta aqui? Ou eu tô... Acho que tá ao contrário minha conta. Não tá, não? Não, tá certo. 80 quilos por ciclo. E cada um desse aqui consome 40. Tá valendo aqui? O bônus? Tá valendo. Estábulo. Esse estábulo aqui tem que ser construído na vertical. Um estábulo abaixo do outro. Se você quiser... Uma boa produção de... É... Aqui o objetivo aqui não é o etanol, tá? O objetivo aqui é totalmente o telo. Que é a única fonte de... Que você consegue telo é das foca. Não tem jeito. Então se você não fizer uma criação de foca... Com a bombom tree disponível pra eles... É... Pra eles mamarem direto dela... Não tem o que fazer, tá? Você não vai ter telo e não vai ter as novas comidas. Aqui é telo e casca de ovo. E aqui é o ovo e espigote. Só tem um ovo disponível na tela. Esses aqui não estão morrendo ainda não, né? Hum... Tudo morrendo. Seis ciclos? Não, tudo não. É que eu tenho umas lá em cima ainda... É... Que estão selvagens, né? Eu não mexi com elas. Mas com isso aqui a gente conclui a parte aqui do... Eu não vou fazer mais que isso não, tá? Como eu falei pra vocês... Sem o copo e cola... Eu não sou ninguém. Deixa eu só construir aqui. É... Aqui eu quero que fique ativo 20% a partir daqui, certo? E aí aqui eles vão trazer direto pra cá... A foquinha. É... Tem uma ali e aqui dentro tem mais... Três. Eu poderia trazer mais... Quatro. Pra ficar sete. Ó, já abraçou o ovo ali com todo o respeito. E aí eu posso ainda laçar... Ó, tem mais... Ah, nasceu aqui, ó. Dois. Tem mais, não tem? Aqui, ó. Três. Quatro. Pronto. Isso é o suficiente. O restante... O restante que lute. E com isso concluímos... O viveiro automático de foca. E aqui temos um problema, né? E esse gelo poluído aqui veio da onde? Da onde veio esse gelo poluído? O Harvard não consegue se defender do gelo poluído, hein? Ah, tinha uma garrafinha de água poluída. Eu acho que congelou, né? Não posso... Escavar o gelo poluído. Não tem opção de escavação. Ué, não tá mais aparecendo... Ih, eles removeram, ó. Agora que eu vi. Quando você clicava num bloco, tinha a opção de escavar esse bloco específico. Eles removeram, ó. Não tem mais, ó. Cavar. Que doideira. Vixi, o Mariel Tandia tá novo aqui, querendo sair. E aí eu não consigo escavar aqui sem remover a planta, né? Eu tenho que escavar primeiro. E depois cancelar o desenraizar da planta. É a única maneira agora. Tá quase enchendo aqui, ó. Meu reservatório de... De água poluída. Eu não tô conseguindo gastar tudo o fertilizante. Olha aqui, ó. A quantidade de criatura aqui dentro. Ainda não mostrei, né? Olha aí, ó. Tem 80 bichinhos aqui dentro aqui. E ovos. Tem quantos ovos? Ovos não vai dar pra ver, né? Teria que fazer a pesquisa por aqui, ó. É... Flex... Bom. Nove flocs. Tem 22 ovos. Ah, eu já tava colocando pra mostrar ali, né? Ali, ó. 22. Isso deve ser a quantidade de transição, né? Que aí vai morrendo por idade. E vai caindo novos ovos. Tá? É assim. Se você parar pra pensar, a grosso modo, o abatedor de criatura, né? Você ter um local pra abater as criaturas, é entre aspas inútil. Né? Porque se você mantém um viveiro dessa forma aqui, ó. Vai chegar um momento que o que vai acontecer? Que as criaturas vão morrer automaticamente e essa carne vai começar a ir de maneira constante pra sua base, né? Porque vai ficar sempre morrendo no mesmo ritmo que foi nascendo. Então, o abatedor, ele meio que se torna inútil nesse sentido da carne e tal. Né? Pra diminuição da população de criaturas, é um bom... É uma boa realidade. Mas pra você ter o suporte ali, né? O constante de carne, você nem precisa do abatedor. As criaturas vão morrendo automático. E a água aqui já tá a 27 graus, ó. E subindo. Aí, que beleza. Ó, alguém vai ter que vir tirar essa foca daqui, ó. Aí, o Eduardo veio, ó. Pronto. Aí, tá funcionando. Quantas criaturas ficaram aqui dentro? Oito. Noventa e seis blots, que é o tamanho máximo. Eles já tão bebendo ali o leite ali da mamadeira. E aqui já vai começar... Tem neve ainda aqui. Então, já já começa a produção de... De... De nectar. Né? Deixa eu ver se o Igor, essa galera aqui, entrou agora. Eu já consigo dar mais pontos pra eles. Não, ainda não. Ainda não. Ainda tá... Tá tranquilo. Então, esse projeto aqui tá pronto, tá? Aí, agora, o que que é a pegada aqui? É a seguinte. É interligar... Essas produções aqui. Então, não faz muito sentido. Sabe por quê? Porque a produção de etanol... Esse bicho aqui produz 40 quilos por ciclo de etanol. O pluma squash, ele consome 15 quilos, né? Seria três plantas... Duas plantas e sobra um pouquinho. Pra cada foca. Então, seria oito, né? Vezes 40. É isso? Se faz oito vezes quatro, né? Dá 32, 320. Seria 320 quilos por ciclo de etanol sendo produzido ali. E aí, dividido por 15, né? São 21 plantas. Então, um viveiro desse bicho aí... Consegue suprir a demanda de 21 plantas. Só que aí você tem que ter a neve disponível. Pra ter neve, você vai precisar de um duplicante entregando água. Mas, mantém bem, né? 21 é bastante, pô. 21 é bastante. Ó, aqui tem 17. E aqui tem mais 30, não é? Ou seja, dois viveiros da foca, ela dá conta do etanol, hein? Dois viveiros de foca dá conta do etanol pra plumesquests, sim. É possível. Eu não tinha parado pra fazer essa conta ainda. A gente só precisa de água pra produzir neve. Então, é infinita a produção de neve. Só que o duplicante tem que fazer essa entrega manual. Tem que fazer a produção de neve num local fechado, né? Mas, sim, dá pra fechar aí a produção de etanol só com a foca. Legalzinho. Bem, bem legal. Esse rate eu gostei, viu? 40 plumesquests com dois... Mano, 40 plumesquests é comida... É comida pra essa base inteira, tá? 29 duplicantes... É comida pra essa base inteira. É que depende também da banha, né? Mas aí, cada foca morta é 50 quilos de banha. São 50 batatas fritas. É, é isso. Legal. Já absorvi mais uma informação aí pra uma base futura, né? Então, dá pra manter... 40, mano. É muita coisa. E aí, qual seria o outro giro aqui? Possível. A madeira... Que sai desse... Da produção aqui... Da flox. A madeira que sai daqui. A gente pode mandar pro... É que eu ainda não tenho, né? O... Deixar aqui. Destilador de etanol. Você manda a madeira pra cá. E aí você produz etanol. Só que o etanol sai muito quente. E aí tem essa variação também que... Que tem que ser sempre pensada. Como ele sai quente... Ele sai, se eu não me engano, a 70 graus, eu acho. Alguma coisa assim. O etanol sai do destilador de etanol. E aí zoa a sua plantação. Já aqui, nessa produção aqui, essa criatura aqui, ela solta ele na temperatura corporal dela. Né? O etanol. Que é a mesma temperatura que usa... É. É a melhor fonte de etanol pra... Pra pluma squash é realmente a foca. É indiscutível isso. Estamos falando aí de uma diferença de temperatura muito alta pra ser ignorada. Porque o etanol, ele tem um calor específico alto, tá? O calor específico do etanol é 2, né? 2.46. É metade do da água. Um pouco mais que a metade, né? Só um pouquinho. Mas sim. A foca é a melhor fonte de etanol pro... Já tô batendo martelo, hein? Pra pluma squash. 2 viveiros de foca. Você sustenta uma base aí de... Sei lá. 30 duplicantes, pelo menos. Utilizando fertilizante, né? Igual eu tô fazendo aqui. Com fertilizante. É, é isso aí, galera. Vivendo e aprendendo. Eu preciso tirar esses ovos daqui que esses bichos vão começar a ter problema, né? Já tão apertado já. E eu não fiz aqui o sistema de remoção de ovos. Porque esses ovos tem que ir lá pra cima. Esses ovos tem que vir pra cá. E a minha entrada pro vulcão tá como? Olha aí que beleza. Aqui eu vou quebrar aqui também, ó. Eu preciso acessar essa área. E aqui também. Beleza, tenho acesso aqui à área do vulcão. Aí tem mais obsidiana. E vai fechar o vulcão assim, ó. Abre aqui. Aqui eles conseguem construir por dentro, né? E abre aqui, ó. É, o problema aqui é dos duplicantes lerdo. É a volta deles, né? Olha como é que tá o petróleo. Acho que eu parei de produzir plástico faz um tempinho já, né? Vamos voltar a produzir pra gastar esse petróleo bruto aqui. Só ligar de volta aqui, ó. Já tem 5 toneladas de petróleo. Perdão, gente. É isso. Finalizar o episódio por aqui. E no próximo episódio a gente continuou com este projeto aqui. E provavelmente faz um viveiro pra fazer a transição aí do cascudo. Então, o cascudo, eu não sei como é que tá atualmente, tá? A criação do cascudo que produz a carne. Mas eu acho que o ideal mesmo é utilizar o misturador de criatura. Eu acho que é o ideal. Deixa eu pegar um bicho desse aqui, ó. E mover pra cá. Já pra começar as análises. Tem que pegar um desse. Tem que pegar um desse. Tá, finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Bastante informação interessante. A gente se vê lá. Valeu. Falou aí. Que tranqueira isso aqui, mano. Colocar aqui um... Nem tenho ainda. Nem tenho. Ah, não. Tenho sim. Aqui fica na logística, né? Aqui, ó. O robô minerador. Sacanagem, né? Sacanagem. Vai ficar toda hora perdendo. Pronto. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Falou.